Olá maluta, como é que vai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui na batalha com este cavalão muito bom. Hoje trago-vos aqui um vídeo meio da semana para falar um pouco com vocês. Isto aqui vai ser uma espécie de um vlog. Portanto, estejam tentes para não virem a conversar muito e não fazer absolutamente nada. Vocês sabem que neste momento eu só tenho duas séries ativas no canal. A nossa série principal é sem dúvida Luís Joga Minecraft. E depois também temos então o Luís quando faz as revisões das snapshots, certo? Mas bem, infelizmente agora não tem sido nenhumas coisas novas para Minecraft e eu não consigo fazer nenhum vídeo novos sobre isso. Para compensar um bocadinho a falta das snapshots eu tenho que tentar de colocar dois episódios de Luís Joga Minecraft. Um à quarta e também um ao sábado. Por vezes não é fácil porque vocês sabem que os meus episódios eu gosto de deixá-los minimamente trabalhados. Eu demoro várias horas a gravar, outras a editar e por vezes já não consigo fazer dois episódios na mesma semana. Eu podia conseguir mas depois já não conseguia fazer mais nada sem ser só gravar e trabalhar. E por vezes essa não é a minha melhor opção. Eu tenho andado a pensar já há várias semanas, já há vários meses, que tipos de vídeos é que eu vos posso trazer para que vocês gostem e realmente vejam sério e gostem da série. Para quem é mais atento vocês sabem que ao longo dos meses eu por vezes tenho estas ideias de fazer mais vídeos e até vos menciono, vocês gostavam de ver este mapa, vocês gostavam de ver esta série. E vocês dizem que sim mas depois quando eu tento gravar eu vejo que eu não tenho muito tempo e acabo por desistir. Já aconteceu duas ou três vezes onde eu já vos pedi conteúdo para fazer uma série, eu começo a gravar e depois nunca coloco no YouTube porque eu não fico contente. Eu sei que muitos de vocês pedem para eu trazer o Vinicius, para trazer o Davi, para trazer o Forever, para a minha série single player. Mas eu quero manter a mesma série single player porque eu acho que é isso que dá um toque especial à minha série. É eu fazer aquilo tudo, aquelas construções gigantes. E vocês saberem que mais ninguém esteve lá, fui eu apenas sozinho. Eu acho que isso dá um toque muito bom. Muitos de vocês também pedem para eu trazer série com mods. E eu podia juntar as duas coisas, série com mods mais multiplayer. O problema é que série com mods também serve muito de menores a gravar e eu infelizmente não tenho esse tempo para debitar tanto numa série single player, tanto numa série com mods. E infelizmente eu não tenho tempo para isso. Certamente que no futuro eu gostava de fazer isso com mais pessoal, com Vinicius e talvez também com o resto do Redstone Gang. Depois eu também estive a pensar em que tipos de mapas que eu podia fazer para vocês. porque vocês iriam gostar. E eu vejo que há muitas séries famosas no YouTube. Por exemplo, o Band 10 ou aquelas séries dos bebés. Mas vocês sabem que isso não faz nada o meu estilo. Eu gostava de manter uma coisa mais tradicional, posso dizer assim. Já há vários anos que eu quero jogar mapas de capturar o monumento. Mas eu nunca tive a oportunidade e eu acho que é a altura perfeita para juntar as duas coisas. Multiplayer com capturar o monumento. E o mais fantástico disto aqui é que eu podia trazer vários convidados. E eu acho que iria ficar bem bom. Para quem não sabe, estes mapas aqui consistem... Nós temos um monumento e para completar este monumento nós precisamos de ter 16 cores diferentes. Normalmente é com cores de lãs. E para cada cor de lã nós temos que ir a uma área e temos que defrontar alguns mobs, defrontar alguns desafios, alguns puzzles. E basicamente quando nós defrontarmos cada área nós vamos receber uma cor de lã. E quando nós termos todas as cores de lãs, ou seja, quando defrontarmos todas as áreas com sucesso, nós conseguimos completar o monumento e ganhamos o mapa. O que eu queria fazer então era trazer um convidado diferente por desafio. Ou seja, consegui trazer um total de... Eu não digo 16 convidados porque talvez já há desafios que são mais rápidos de se fazer. Mas talvez uns 10 convidados diferentes, 10 pessoas diferentes ao longo da série. Também seria uma série bem rápida com 20 episódios. O que seria cerca de 2 meses de vídeos para vocês. E talvez seja uma maneira engraçada de começar a trazer pessoas ao canal. Visto que o meu canal tem sido sozinho praticamente o tempo todo. Assim começo a trazer mais gente ao canal. E talvez no futuro nós consigamos fazer uma série só com youtubers. E isso seria muito fixe. Eu gostava muito de que isso acontecesse. Portanto, eu acho que para trazer uma nova série, eu acho que esta aqui seria a indicada. Nós íamos ter então novas pessoas, íamos ter desafios nos vídeos. Eu acho que iria ser engraçado e essencialmente eu acho que iria trazer um novo conteúdo aqui ao canal. Que é o conteúdo multiplayer, que é o conteúdo que eu não tenho nenhum. Portanto, eu quero que vocês me digam o que vocês acham disto aqui. E pronto, é conteúdo novo. Vocês estão aqui por hoje jogar Minecraft. O primeiro mapa que eu vou estar a jogar vai ser o Assassin do Steve. Este mapa aqui foi criado pelo Blazend Caves. E este mapa foi criado pelo Minecraft 1.6.2. Portanto, é bastante recente. E tem 39 mil downloads, o que é bastante. Já foi muito jogado. Parece ter uns aspectos de jogabilidade bastante bons. Tem vários mobs customizados. Tem lojas onde nós podemos comprar várias coisas, várias armas, várias armaduras. Tem também boss fights, temos puzzles, temos desafios. E isso parece-me bastante interessante. Isto aqui dá para, como vocês estão a ver, dá para o multiplayer. E a gameplay time é entre 6 e 8 horas. Ou seja, isto aqui dava para muitos episódios para vocês. Mas é isso. Temos aqui um vídeo um pouco diferente. Isto aqui foi uma espécie de um vlog no Minecraft. Eu sei que é um bocado estranho. No entanto, espero que vocês fiquem um pouco entusiasmados com esta nova ideia. Eu quero tentar dar uma volta ao canal. Quero que o canal cresça um pouco mais. Eu sei que o canal nestes últimos meses deu o boom. Por causa do Vinícius 13. Mas eu quero que o canal cresça ainda mais. E eu quero que no futuro o canal realmente tenha o rumo. E realmente a malta venha aqui regularmente para ver os meus vídeos. E que, apai, é essencialmente que cresça. Quando eu alcançar a meta dos 120 mil inscritos, eu vou estar entre os sem melhor canais de Portugal. Ou pelo menos com mais inscritos. E isso para mim é brutal. Sem dúvida, é muito bom. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem umas sugestões no vídeo. E pronto. É isso.